Essa é a nota, considerando que nos países mais desenvolvidos, países europeus, por exemplo, a nota média é 6. Então, tudo aquilo que está acima de 6 é considerado, estando dentro de um quadro, bom, se for abaixo de 6, é claro que dependendo da gradação, 1 e 2, 3 muito ruim, 4 e 5, já apresentando processos de melhoria, e a gente tem aí uma perspectiva de avanço dentro do processo educacional. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as políticas públicas educacionais, elas miram uma nota 6 ou muito próxima de 6. Esse é o grande objetivo, de se discutir, de fato, uma educação de qualidade e esse é o índice mínimo. Então, quando a gente diz assim, Pernambuco é o terceiro no ranking nacional, não é bem assim, porque você tem três grandes ciclos. Você tem um ciclo que encerra no sexto ano, você tem um ciclo que encerra no nono ano e você tem um ciclo no ensino médio. Uma coisa que é muito interessante de ressaltar é que no governo Paulo Câmara, o ensino médio foi muito valorizado. Então, você tem uma nota maior no ensino médio, mas você tem notas menores quando a gente trata desses ciclos educacionais. Menores, né? Do sexto e do nono ano. Isso é um grande desafio agora, né? Para esse novo governo que vai se iniciar. Então, essa semana, por exemplo, foi muito falado algumas modificações no contexto educacional que o governo Paulo Câmara está deixando de herança aí para a gestão Raquel Lira, né? Que mudanças são essas? Inicialmente, duas grandes mudanças se anunciam. O aumento das escolas de tempo integral, agora nós vamos para 59 escolas de tempo integral. Essa rede já tem mais de 500 escolas no estado de Pernambuco. E, assim, houve muita polêmica relacionada a isso porque disseram o seguinte, né? Os críticos dessa atitude do governo Paulo Câmara estão dizendo que ele irá onerar em demasia a folha de pagamento pelo aumento dessas escolas ao invés de adotar escolas comuns, né? O que é uma crítica que a gente tem que analisá-la. Primeiramente, a gente sabe que o aumento de folha de pagamento gera impacto. Isso sem sombra de dúvidas. Se você não tiver previsão orçamentária, se você não tiver uma previsão de crescimento do orçamento, então fica difícil, de fato. A gente sabe que as contas ficam complicadas. Mas a gente tem que entender que educação não é gasto, educação é investimento. Escolas de tempo integral, elas terminam reverberando também na retirada dessa criança e desse adolescente da rua. Que é um problema. Hoje você tem uma grande quantidade de pais e mães trabalhadores. Você tem muitas vezes esses filhos que ficam em espaços de ociosidade, já que nós temos uma dificuldade muito grande de políticas para a juventude, políticas de lazer, de esporte. E muitas vezes essas pessoas, né? Esse jovem, ele é facilmente coaptado, se for numa zona violenta pelo crime organizado, pelo desestímulo relacionado ao processo escolar, pela falta de perspectiva relacionada ao futuro. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado em fazer crítica em escola de tempo integral, porque isso termina fazendo com que exista uma coesão social maior. E na área de segurança pública, por exemplo, tem efeitos imediatos. Quem está na escola não está na rua, quem está na escola tem menor probabilidade de se envolver com crimes, de se envolver com entorpecência. Então isso termina sendo muito bom do ponto de vista social. Outra crítica que foi levantada, e isso impacta diretamente nos resultados da educação, é que Pernambuco atualmente tem 17, em torno de 17 mil professores contratados temporários. Qual é o problema do professor temporário? É que a seleção para esse docente, ela não é muito rígida. Na realidade, ela é muito pouco rígida. Então você não tem a mesma qualidade educacional, veja, não é do docente individual, você vai ter professores temporários extraordinários, mas a gente está falando aqui do todo, tá? Então você não vai ter a mesma qualidade de seleção do professor concursado. E isso reverbera na qualidade educacional de sala de aula. Então, teve um concurso público que terminou agora, no mês de novembro. Esse concurso público teve 2.907 vagas, se não me falha a memória, para 13 disciplinas. Esses professores vão tomar posse agora, e tem um anúncio de um novo concurso público, para quase 600 vagas, para escolas técnicas, escolas de libras. E aí, o que é que a gente tem? Nós temos também uma nova massa de professores adentrando nos quadros educacionais, e o salário do professor concursado é diferente do salário do professor por esse temporário. Então vai ter um impacto na folha. Então, o que é que a gente vai ter como perspectiva inicial de 2023? Impacto na folha de pagamento, mas também podemos ter qualidade educacional melhorada, né? É só um, para não fugir do assunto, porque o David manda aqui uma mensagem, ele diz o seguinte, ele, na opinião dele, o modelo de escola de tempo integral está desatualizado. O novo governo tem que pensar uma reciclagem nesse momento, porque ele diz que muitos alunos acabam desistindo de estudar para ir trabalhar. Queria que a senhora comentasse também essa observação dele aqui. Eu acho que o comentário do ouvinte, né, ele é pertinente. E eu quero fazer uma análise em duas situações. A primeira situação é em relação ao próprio modelo escolar. O modelo escolar, ele sempre tem que estar mais atualizado e de acordo com a realidade. Se a gente for pegar, por exemplo, a discussão sobre o novo ensino médio, ele faz muito pouco tempo que está sendo discutido. Então, o currículo escolar vai ser modificado agora nos próximos anos, trazendo disciplinas que podem ser muito mais, além das disciplinas tradicionais que precisam ser mantidas, mas podem trazer uma discussão muito mais próxima da realidade do aluno. Então, pode tornar o ensino mais interessante. Lembrando que essas disciplinas acontecem, essas novas disciplinas, numa discussão com a comunidade escolar, em que os alunos devem participar, os pais devem participar. Então, isso pode tornar esse currículo mais próximo da realidade. Agora, no que a gente tange, a ideia de que esse aluno tem que sair para trabalhar, isso é um problema de contexto social, que a educação sozinha não consegue dar conta. Isso é um problema que a gente tem que falar sobre políticas para a juventude, em relação a trabalho, a lazer, a esporte e a sustentação da família. Então, resultado, não é para criança e adolescente trabalhar. Isso era trabalho de adulto. Se isso está acontecendo, é porque nós temos problemas sociais que precisam ser corrigidos. Então, essa escola tem que ser prioridade na vida desse aluno, porque se ela não for prioridade, gente, ele sempre vai viver em uma situação de subemprego ou de uma dificuldade de empregabilidade em relação a postos mais elevados. É uma condenação a esses alunos que abandonam a escola a uma situação de exclusão e pobreza. Vai ter um ou outro que vai se destacar, mas isso vai ser a exceção. A grande regra vai ser que baixa escolaridade vai impactar na qualidade do trabalhador que vai para o mercado de trabalho e isso termina cumprimento de salários. Ou seja, não é uma coisa boa abandonar a escola. Então, pais e mães que puderem segurar os seus filhos na escola, segurem, porque você está dando para eles perspectiva de futuro. Famílias que têm bons níveis educacionais, eles geralmente têm melhora de renda familiar. Melhora de renda familiar traz mais estabilidade às famílias. Então, de fato, o processo educacional é uma necessidade se nós quisermos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Outra questão importante também é que os salários dos professores estão iguais, só que as gratificações ainda só chegam para os efetivos. Isso é algo que precisa ser revisto também. Com certeza, Mário Flávio. Isso é uma questão de justiça na política pública. Isso já acontece, por exemplo, em relação ao nível federal. Ao nível federal, você tem uma paridade. Então, o que você tem como contrato temporário? Você tem um tempo. Não pode exceder dois anos. Ela é renovada a cada seis meses e não pode exceder dois anos. Mas em relação à rede estadual do estado de Pernambuco, isso chama muito a atenção. E não só nas escolas, viu, Mário? Na Universidade de Pernambuco, isso é gritante. A diferença entre o professor substituto e, de fato, o professor concursado. Dependendo do nível, a gente tem uma redução, uma quantidade menor que chega, por exemplo, a uma diminuição de três quartos da renda. Veja a dimensão desse impacto. Então, por exemplo, quando na universidade a gente quer contratar um professor temporário, então a gente tem dificuldade, muitas vezes, de exercer esse processo de contratação. E não só no temporário. Os salários da educação têm que ser revistos. Recentemente, a Universidade de Pernambuco fez um concurso público para quase 300 vagas. E na unidade petrolina, por exemplo, nós tivemos uma série de vagas que não teve um inscrito. E por que não teve inscrito? Salário. O motivo foi o salário. Que precisa ser melhorado. Então, quando a gente fala muito sobre carreira da educação, sobre a necessidade de melhoria de educação, a gente bate muito nessa tecla o tempo inteiro, é porque a educação nesse país nunca foi prioridade mesmo. Então, se faz necessário que nós tenhamos uma carreira de um professor bem constituída e com concurso público, com plano de cargos e salários, com boas condições educacionais, porque tudo isso, tudo isso tem um impacto direto na sociedade e não demora muito para aparecer não, viu? Em poucos anos, com uma boa melhoria educacional, nós já conseguimos perceber toda uma melhoria no contexto social. A gente tem impacto na área de saúde, na área de emprego, na área de empreendedorismo social. Então, e na área de saneamento básico, porque as pessoas começam a ter mais cuidado em relação ao meio no qual elas estão inseridas dentro do meio social, responsabilidade ambiental, ou seja, o impacto acontece na sociedade como um todo. Verdade, concordo com a senhora. Obrigado, até semana que vem, um bom fim de semana. Para você também, Mário Flávio, para os ouvintes da Rádio Cidade, e que, de fato, nós possamos acordar sobre a necessidade da educação nesse país. É verdade. Obrigado, professora Rita de Cássia. Vamos passar aqui no WhatsApp.